Gilberto Pereira tem motivos de sobra para comemorar. No comando do Atlético foram 17 partidas, 9 empates, 7 vitórias e 1 derrota. Um aproveitamento de quase 60%. Interinamente, Gilberto tirou o dragão da zona de rebaixamento. Foi efetivado semana passada e hoje já sonha com o G4. Restam 8 jogos e o Atlético é o 12º colocado, a 9 pontos do quarto. Gilberto Pereira comanda o time até o final da temporada.